O que você tem achado da parte teórica até agora? Ótima, muito assim, você em poucas palavras diz tudo, né? Está bem assim, resumidinho, mas falo tudo, estou gostando muito, estou aprendendo muito, estou adorando. A senhora, por tudo que já viu aqui, a senhora recomendaria esse curso para outras pessoas? Claro, claro, é o que estou falando, é uma área muito boa, está sendo muito procurado e está aí o mercado, eu aconselho as pessoas a fazer isso, é muito bom. Para aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, caso queira acessar o nosso site, o site é www.poderesespons.com. Muito obrigada. Obrigada.